A obra que começou em julho e deveria ter ficado pronta na última quarta-feira, agora só deve ser finalizada no dia 14 de dezembro. Toda vez que chovia, a água acabava entrando debaixo da pista por essas laterais de concreto. Com isso, o asfalto acabava cedendo. O trabalho que precisa ser finalizado aqui é justamente esse, a correção de imperfeições que possibilitavam essa infiltração. No final do ano passado, as fortes chuvas causaram estragos e a Marginal Botafogo ficou alagada várias vezes. Uma parte da pista chegou a ceder e por isso as intervenções tiveram que acontecer. Quem precisa passar por aqui todos os dias sabe que dependendo do horário pode não ser muito fácil. Cada dia pior, principalmente nessa época do ano, agora que estava ao jeito que está. Muito complicado. Garrafamento. Demais. Não seis da tarde, de manhã também, né? Essas vigas de aço que ligam um lado do canal ao outro vão evitar que a estrutura caia novamente. Inspeções constantes devem ser realizadas para evitar problemas futuros. Com o término das obras, a parte da pista que ainda está interditada deve ser liberada, melhorando o tráfego para carros e motos. Com o término das obras, a parte da pista que ainda está interrompida,